Ei, esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira Rua, Rua, Rua Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tu sento, sento, senta no Tu sento, 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 sento É no beat envolvente que as piranha se solta Vai jogando a bunda, a bunda na piroca 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 Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira Rua, Rua Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tu sento, sento, senta no É no beat envolvente que as piranha se solta É no beat envolvente que as piranha se solta Vai jogando a bunda, a bunda na piroca 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 Vai jogando a bunda, a bunda na piroca